Azevedo Soares número 1040 é assim que você vai chegar aqui, tá balançando um pouquinho, mas é porque a gente tá dentro do carro e é assim que você vai chegar, você vai estacionar o seu carro dentro da loja da Germany, ou seja, comodidade total, faça chuva ou faça só. Agora você fica à vontade, vamos sair do carro pra gente conferir muitas ofertas, conferir as condições especiais com o Ulisses. Precisa só a gente encontrar ele aqui pra gente começar a falar de Audi pra você. Audi é show de bola, né? Audi, muita coisa que você vai encontrar aqui na Germany é o seguinte, é pronta entrega, você tem toda a linha. Ó, Audi A6 blindado, novidade, muitas novidades pra você e eu só tô esperando o senhor Ulisses pra gente poder bater um papo, conversar um pouquinho. Aí você tem o A4 Avanti, você tem A4 2.8 Turbo, você tem A3, você tem o A3 1.8, você tem o Turbo, você tem... dá uma olhada nesse A3 aqui, ó, vem cá, vem cá ver aqui, ó, vem cá ver esse A3 aqui, ó, dá uma olhada. Olha que show de bola esse carro com esse kit. Olha que sensacional. Vem pra cá, é Germany, eles estão te esperando, pode vir correndo, deixa eu pegar... Ah, vou pegar o Ulisses, vem pra cá pra gente pegar o Ulisses, vem cá, vem cá. Seminovos também tem que a gente já já vai falar de seminovos. Vou pegar o Ulisses aqui pra gente bater um papo, pra contar um pouquinho. Ulisses, cheguei dentro do carro pra mostrar pro pessoal a comodidade, a tranquilidade que é você entrar na Germany. O legal seria tá chovendo, né? Não, mas não tá chovendo, não tem problema, mostramos que é tranquilidade, chuva ou sol, você pode vir pra Germany, você vai estacionar o seu carro dentro da loja, toda a comodidade, tranquilidade. Já mostrei alguma coisa ali de A3, já mostrei... Ah, A3 tem tudo, tá? Agora o legal é esse carro aqui, tá num ótimo preço. Que carro é esse? É A4 Turbo Tiptronic. A4 Turbo Tiptronic. Agora ele tá vindo com banco elétrico, banco de couro, canto de unvinha, disqueteira, o carro tá maravilhoso e o preço, ó, muito pequenininho. Pequenininho. Abaixo de R$ 90 mil, um carro dessa categoria. E tem também o 2.4, que é um seis cilindro já, também Tiptronic, completo, dois bancos elétricos, completíssimo, na faixa mais ou menos de R$ 99 mil. Na faixa de R$ 99 mil. Ó, vem pra Germany, tem A6 Biturbo, tem A8, tem A6 Blindado. Olha que show de bola. É, maravilhoso. Nesse TT, show de bola. Nesse TT é maravilhoso. E A3, vem pra Germany, que não tem preço melhor, não tem melhor negociação que nós. Você vai ver pelo número de seminovos que nós recebemos. Ah, tem bastante seminovos? Se a gente vende muito carro zero, a consequência é o carro seminovo. Então você mesmo vai conferir. Vamos conferir agora? Vamos. Então vem correndo conferir já já. O já 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 chegou. Então você tá aqui na Germany, na parte de seminovos. Com certeza. O Ramon quer falar que eu tô aqui pra favorar mesmo. O Ramon já tá bem, já tá tudo certinho. Tudo ok. Tô zero bala. Zero bala. Um oxigênio fluindo 100%. A todo gás. A todo gás. Pra incentivar o Luiz aqui, que ele tá falando que tá vendendo. E eu tô acreditando nele. Eu sou obrigado a cumprimentar. Ele tá cumprindo cada meta. Eu tô surpreso. E cada vez eu quero que ele compre muito mais essa meta. E vai você vindo aqui. Você pensa em comprar o áudio, já comprou. Já que aqui não tem esse negócio de vou ver. Aqui já comprou. Chegou, já compra. E acabou. Muito bem. Tá certo então. O homem já tá zero bala esperando você. Pra você comprar o seu seminovo. Tem seminovo TT aqui. Tem seminovo, tem Audi. Esse seminovo TT tá com 4 mil quilômetros. Tá que nem tá falando. É um TT 180 HP. O Audi tem todos. Imagina um A6, um A4, um A3 turbo. Um A3 turbo mecânico, turbo automático. Aqui é a casa dos seminovos da Audi e de outras marcas. Você vai encontrar uma ML 320 à sua direita. Olha que show. É, você vai encontrar a Vectra, vai encontrar S10, vai encontrar a Gol 2.0, é modelo 2000, novinho o carro. Tá vendo que o pessoal tá trabalhando aí pra terminar aquela reforma e uma reforma muito especial pra você se sentir em casa, tá? Mas o cuidado que eles têm aqui com os carros que estão aqui. Olha aquela C230, a Galloper aqui tem pra você. C230, olha que show essa Mercedes. Esse carro aí tá com baixa quilometragem, cheira novo. O carro é muito novinho. Tenho certeza que você com a sua família e gosta daquela esportividade, nada melhor do que comprar um carro e gosta desse daí, né? Não, para. Dá uma olhada no quilometragem dela. 31 mil quilômetros. É um carro maravilhoso. Um carro é 97, um carro 97 quilometragem. 97 quilometragem, tá zerado. Você vê que é um carro muito novo e com certeza o preço, na hora que você vir e vê, você não vai acreditar, com certeza dá pra você comprar o carro e tá fácil. Show. Aí tem... Ó, é executivo, Blazer executivo 2000 automática, tem o Audi A3 Turbo automático 97, Vectra tem uns 3, 4, Marea, tem Marea. Seminovo com parte de pagamento, troca com troco, carta de crédito, vem pra cá porque o seu seminovo tá aqui na Germany. Tenho certeza que a Germany, ela vai atender você, o que você tá querendo, você pensa aquele carro novo, revisado, que não vai te dar problema, nem de documentação de nada, é aqui na Germany. As eventuais? Número 1.040, aqui no Tatuapé. Telefone? 6191-8000. Não pode esquecer? Ó, talãozinho de cheque, com certeza você viu. Você tá pensando em fazer? Já fez. Germany. Não pode esquecer?